O Ceará é o oitavo estado do Brasil em número de startups. No ranking entre cidades, Fortaleza figura entre as dez maiores. Os estudantes Annalive e Leonardo criaram um aplicativo que promete facilitar qualquer pessoa com o celular a encontrar mão de obra especializada em reparos. É o iHelp ou Eu Ajudo, em inglês. Ele também se preocupa muito com a segurança. Então o técnico vai ter que colocar dados pessoais dele, certificados de trabalho. Os clientes vão poder validar se esse trabalho desse técnico realmente é importante e se ele foi bom. Então se eu acessar o aplicativo, vou saber que aquele técnico realmente faz um serviço bom. O sonho dos dois acabou virando uma startup, o embrião de uma empresa. Quem comprou essa ideia foi o projeto Corredores Digitais, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Uma vez por semana, as equipes se reúnem para estudar e elaborar o modelo de negócio avaliando a viabilidade da empresa. Nessa primeira fase, 100 times de todo o estado, sendo 70 do interior, foram escolhidos para receberem esse apoio. Nós temos três fases durante todo o programa. A primeira fase tem o objetivo de modelar os negócios, onde durante dois meses eles vão semanalmente aprimorando e melhorando os modelos. Na segunda fase, a gente seleciona os 50 melhores modelos definidos e que o mercado tenha uma maior aderência para trabalhar a questão de marketing, de vendas e de aprimoramento do produto. E na terceira fase, os 30 melhores vão trabalhar modelagem financeira para depois serem conectados aos potenciais investidores. As startups nascem de ideias promissoras que podem gerar grande receita com baixo custo de manutenção. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Startups, muitas dessas ideias estão vindo daqui. O Ceará é o maior estado nordestino em número de empresas desse tipo no país. Primeiro, o cearense é muito criativo, ele é muito inovador, muito criativo e muito empreendedor também. Acaba que isso ajuda a fomentar e a criar essas empresas de impacto que ajudam a gente a sair da crise também. Justamente, deixar de atuar local para começar a atuar globalmente. Após um período na incubadora até amadurecer o plano de negócios e o modelo financeiro da empresa, as startups chegam até aqui. São as aceleradoras que enxergam os problemas como minas de ouro e veem nessas novas ideias a oportunidade de firmar parcerias. As empresas que forem mais promissoras, mais inovadoras, elas vão entrar para a turma de aceleração. E aí, para entrar nessa turma de aceleração, a aceleradora, a Wave, ela acaba ficando com uma pequena porcentagem da empresa. Porque a gente vai estar investindo tempo, mentoria, inteligência, conexões de mercado. E é isso que a gente consegue dela. É uma relação muito de parceria que a gente constrói junto.